Conheça o Onix LTZ Plus 2024, conheça tudo o que ele entrega de equipamentos e seu preço atualizado e o que muda na linha 2024 desse sedã que fica posicionado abaixo da versão Premier que é a topo de linha. Esta versão vem equipada com motor 1.0 turbo de 3 cilindros que rende até 116 cv de potência e um torque de até 16,8 kgfm. Vem com correia dentada banhada a óleo de longa duração. Quer saber o período de troca? Comenta aqui embaixo que eu respondo para vocês. E esta unidade associada a um câmbio automático de 6 velocidades. E o consumo é outro ponto forte desse carro, ele chega a fazer até 17 km por litro na gasolina, consumo rodoviário. Comenta aqui embaixo o que você acha desse consumo. Na linha 2024, o Onix Plus LTZ continua entregando o farol com lâmpadas halógenas de uma única parábola. Mas o que muda é aqui, ele perde o farol de neblina e passa a entregar a luz de condução diurna com lâmpadas halógenas. Não é DRL. Vindo para a lateral, vai manter as rodas aro 16 polegadas de liga leve, piscas nos paralamas dianteiros, retrovisor na cor do veículo, acesso ao veículo com chave presencial, antena de teto com Wi-Fi a bordo, lanternas traseiras com lâmpadas halógenas que traz esse grafismo que eu acho bem bonito. Esta versão também entrega câmara de ré e sensores de estacionamento traseiro. Comando de abertura do porta-malas. Porta-malas tem capacidade de 469 litros, um dos maiores da categoria, possui bancos bipartidos e iluminação interna aqui na parte superior. Ele é todo forrado, sendo outro ponto positivo do modelo. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo automotivo, se inscreva e deixe seu like. Aqui eu trago os vídeos para vocês toda semana com preços e versões de todas as montadoras. E agora vamos conhecer o interior aqui. Portas traseiras com acabamento tudo em plástico rígido, comando de ouvido elétrico traseiro. A versão LTZ entrega bancos com acabamento em tecido, como você está vendo. Detalhes, tons mais claros aqui no centro. O espaço interno aqui é a média da categoria. Não entrega nenhuma saída USB para os passageiros traseiros e muito menos ar-condicionado digital. Quando falamos de segurança, ele manda muito bem. Ele vem de série com seis airbags, controle de tração e estabilidade, assistente partida e rampa. Conta agora com farol diurno, que é o lançamento da linha 2024. Piscas laterais, sensores de estacionamento traseiro com câmera de ré e os obrigatórios exigidos por lei. Ainda na traseira, não conta com luz de cortesia traseiras, mas conta com alças de apoio. Portas dianteiras, vai entregar também acabamento em plástico rígido, material diferenciado no encosto de braço, comandos vidros elétricos traseiros e retrovisores elétricos. Porta-objetos e saída de som. Bancos, conta com encosto de cabeça integrado. Comenta aqui embaixo se você gosta ou não. O banco do motorista vai entregar ajuste de altura manual. E o volante também conta com ajuste de altura. O volante conta com revestimento em couro na versão LTZ 2024. Aqui detalhes para ajuste do piloto automático e limitador de velocidade. Lado direito tem os comandos para aumentar e diminuir o som, fazer e ser chamadas via Bluetooth na central multimídia 2024 do Onix LTZ. Central multimídia que conta com emparelhamento via Android Auto e Apple CarPlay com smartphone. Também sistema OnStar presente nesta versão. O painel de instrumentos, se você já conhece, é o mesmo das demais versões. Fica sem novidades, então não vou me estender. Saídas de ar com acabamento em preto. Aqui temos o comando de travamento. Do lado, para abrir o porta-malas, pisca-alerta e o botão do controle de estabilidade. O sistema de ar-condicionado nesta versão é analógico. Conta com uma saída USB e uma tomada 12V. Aqui não tem carregamento de celular por indução. Esse é o câmbio automático convencional de 6 velocidades. É um câmbio que casa muito bem com o motor 1.0 Turbo. Aqui freio de acionamento, dois porta-copos e encosto de braço emborrachado que tem um porta-objetos no seu interior. E o Onix Plus LTZ Turbo 2024 automático tem preço médio no Brasil entre R$ 112.000 e R$ 115.000. Comenta aqui embaixo o que você acha do preço. E nosso agradecimento a Chevrolet Carreira aqui do Butantan que nos apoiou cedendo o veículo para a filmagem. Consulte preços e condições no telefone aqui abaixo. E fique ligado no canal para mais novidades da linha 2024 toda semana.